Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de brócolis e bacon. Um risoto bem cremosinho, bem gostoso, bem quentinho, é bom demais. E esse risoto com brócolis fica sensacional. Ele pode ser feito com bacon para quem não é vegetariano ou sem o bacon para quem é vegetariano. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de caldo de legumes, queijo parmesão, arroz para risoto, brócolis, azeite, cebola, manteiga, bacon, vinho branco seco, sal e pimenta do reino. Eu vou começar fritando meu bacon, porque eu vou fazer isso em uma panelinha separada e vou adicionar ele depois, só no final do meu risoto. Então vamos lá. Enquanto meu bacon está aqui fritando, eu já vou começar o meu risoto. Então eu vou colocar aqui na minha frigideira um pouco de azeite, metade da minha manteiga e aí vou dar uma douradinha na cebola. Minha cebola já está bem dourada, então agora eu vou adicionar o meu arroz. Vou dar uma fritadinha no arroz e depois eu adiciono o vinho branco. Meu vinho já está secando, então eu vou começar a adicionar o meu caldo de legumes. Eu estou usando aqui um caldo de legumes caseiro que eu fiz e se você quiser ver a receita, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E se você quiser ver todas as dicas para preparar o seu risoto, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você, que lá eu explico tudo direitinho. Meu arroz já está quase cozido, então eu vou adicionar aqui o meu brócolis. Eu estou usando só as flores do brócolis, porque elas são bem molinhas e aí vão cozinhar bem rápido. Meu arroz e meu brócolis já estão cozidos, então eu vou desligar aqui meu fogo. Vou adicionar o parmesão e a outra parte da manteiga. E aí depois de mexer tudo, aí sim eu vou colocar o bacon. E agora eu vou adicionar o bacon. E já era pessoal, meu risoto está pronto. Eu só vou temperar com sal e pimenta do reino e depois eu vou servir. Vou finalizar com parmesão. Muito gostoso ficou esse risoto, super cremoso, super saboroso, sabor do brócolis, do bacon, a crocância do bacon, ficou muito gostoso. Então é isso pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!